Oi galera, Thiago do canal de Invenção Games, estamos aqui agora enfrentando a última parte do último voz, né, do Donkey Kong Trilogy, né, o fã game, né, criado por fã, tá, se eu não acho o cara que fez esse jogo, cara, se eu me deparar com ele na rua, mano, toda uma coça violenta, entendeu, mas toda uma coça violenta no cara que fez esse jogo, esse cara não deve ter mulher, não deve ter nada, entendeu, vai fazer o jogo nessa dificuldade que ele fez aqui, salve, salve, play games, e aí você é bem-vindo aí, sobre aqui pessoal, tá em live, tá, esse vídeo tá sendo gravado, ao vivo, tá, e eu quero convidar você que não conhece o canal de Invenção Games, tá, sobre aqui, ao vivo, tá, essa live é ao vivo, esse vídeo é ao vivo pra você, tá, mostrando aqui as nossas habilidades aqui, zerando, zerando esse jogo, se eu encontrasse o dono, o cara que fez o jogo, de terá uma poça nele, ao dar uma poça bem nada, pelos momentos de raiva e de rage, esse jogo me proporcionou, tá, a uma costa tem nada é a ver se você não tiver ouvido uma tá não vem aqui para o Rio de Janeiro não, não vem aqui para o Rio de Janeiro não e é é é e o que me fez passar a frente aos meus inscritos aqui em live a negócio que me fez passar o que eu tô sentindo que agora vai eu senti eu estou confiante em e eu tenho um beijo do erro né é que é bomba e eu já peguei o esquema dele tá mas ninguém me para a filha da mãe cara foi só eu eu falar mano já era já peguei o esquema já peguei o esquema tá boa e a outra e a outra oi 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 a Boa, espira, dá pra... Boa, espira, dá pra... Boa a janela, parceiro, ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura, o fim dele é inevitável. São dois contra um, são dois contra dois, né? Boa, amém? Boa, amém. Boa, amém. O que é isso? Ninguém me secando aí, pode só pode, ninguém me secando, opa, cadê isso aí? Tem um sofrimento mesmo? Tem um sofrimento mesmo isso aqui? Tem um sofrimento mesmo aqui, tem um sofrimento mesmo. Tá sendo um sofrimento, filho. Isso, tá sendo um sofrimento, pessoal. Acho que só mais um é de bailar, cara, nem o ato. Ó, ó, a finolada que eu não me dava. Ae, moleque! Consegui, pessoal. Consegui com muito sofrimento. Esse foi o último boss, tá? A gente tem um combate insano com ele aqui, tá? Pensei que ia ser fácil, eu tava com os dois Kongs. Acabou. Foi difícil. Ainda foi no sofrimento, foi na raça, mas conseguimos zerar esse game, tá? Porque ela até me parabenizar o André, né? Que eu falei que se eu disse o André, eu ia dar uma surra nele, mas... Ela fez um bom trabalho, fez um bom trabalho, tá? Quero agradecer a você que tá aí na live aí, tá? Que acreditou no meu, na minha empresa de humência. O que conseguimos, pessoal? Terá um game, tá? Muito sofrimento, muita luta e insistência, tá? Tentei jogar ele no início assim, quando esse fangame foi lançado, mas... Eu clavei numa fase lá e acabei abandonando, desistindo. E aí, né? Resolvi esse ano de 2023, né? No mês de outubro, retomar, né? Reiniciar as jogatinas do Donkey Kong Trilogy. E aí viemos, né? A conseguir esse feito de zerar o game, tá? Bora fazer a porcentagem máxima, aí já é outros 500. Mas eu quero chamar você, você que não conhece o canal Diversão Games, que não conhece as nossas lives aqui no YouTube, tá? Vem pra cá, Brasil! Vem pra cá e acompanha as nossas lives. Beleza, pessoal? Tá? Chega mais aí, nos acompanhe. E valeu! Agradeço a todos vocês aí. E pra esse vídeo não ficar muito longo, vou só deixar... Eu vou parar por aqui. Porque o que eu queria mostrar era a gente enfrentando o boss e finalizando. Valeu, pessoal! Obrigado aí! Se inscreva no canal, tá? E vem nos acompanhar aqui nas nossas lives. Valeu, gente! Tchau! Tchau! Tchau!